Eu vou, eu vou, ele vai, ele vai ficar, ele vai ficar, ele vai ficar bravo comigo, ele falou, quando eu fui lá, né, fui lá no Robinho, aí ele falou assim pra mim, ele falou, mano, os caras, os caras é doido, mano, os caras querem trazer todos os carros pra cá, vão me arrumar de uma vez, aí eu falei, aí eu falei assim, não, eu já falei pra eles, tem que trazer um por vez, mano, vou me arrumar um por vez, porque senão eu vou enlouquecer. Sabe o que é o pior? O Robinho, ele é um cara tão gente boa, você tá com um carro lá, aí você passa com um lá na frente da oficina e fala, puta, Robinho, aconteceu outra coisa, deixa eu ver, deixa eu ver, eu conheço ele, e meu, quando você vê, ele tá, tipo, eu passei um sábado de manhã na oficina, eu passei o dia na oficina, ele revirou meu carro, eu não pedi, eu não pedi, tá, eu cheguei lá com um problema, era assim, trocar uma bomba de combustível e colocar outra, meu, quando eu vi, ele já tava com o capô aberto, mexendo no motor, mudando coisa, colocando pra lá, não sei o que, Então assim, ele é um puta coração bacana aí. Cara, eu conheço ele, ele tinha 16 anos. Nossa. Ele é gordinho já? É, ele era gordinho. Ó, ele tinha 16 anos e ele não era mecânico, ele trabalhava com autoelétrico. Caraca. Ele era eletricista. Puta. Mexia com força. É. Ó, Robinho. Ele, mano, ele, mas a mesma coisa, nossa, sempre foi um cara que gostou muito de carro. E ele tinha, mano, ele tinha, ele tinha uma brasília, a mãe dele tinha uma brasília, ele pegou a brasília da mãe dele, rebaixou a brasília da mãe dele. E eu era louco, mano, eu ia na loja onde ele trampava, porque tinha um cara que trabalhava com ele, que eu gostava muito do trampo do cara. E ele aprendeu um pouco de trampo com esse cara também. O Marcel até, inclusive, um abraço aí, Marcel. E ele trabalhava lá nessa loja, junto, e ele, e eu era, meu, a loja, não sei se você conhece o ABC aqui. Ah, de agora só, só de agora. Eu tenho um, na Pereira Barreto lá, tem um sonda. Aí era no estacionamento do sonda, e bem na parte de baixo, onde tem uma academia João Caetano, era na frente da academia João Caetano. E eu tinha um som, mais um puta som no carro, e eu entrava naquele estacionamento coberto, disparando os alarmes dos carros, e o segurança ficava doido. E o Robinho passava um pano pra mim, e ele trampava na loja lá, e o cara vinha doido, aí o Robinho, não, não, não foi aqui não. E eu conhecia ele nessa época. Depois que ele foi estudando os negócios de preparação e tal, que aí ele foi trabalhar na Infinity, que hoje a Infinity é uma restauradora, né? Sim. E aí, dali que ele foi... E, cara, ele já mexeu em vários carros, meu. Mas o som foi... Eu comecei com o som, velho. Eu comecei com o som, era o que dava pra fazer, velho. Era mais barato do que fazer qualquer coisa, né? Fazia caixa de madeirite. Vixe, eu fazia... É uma coisa que eu não gasto mais. É, eu não sou... É, eu não gasto mais, mas já gastei... Não, eu gosto assim hoje, um som de qualidade, é. Mas eu queria barulho, eu queria abrir o porta-mala, e era corneta, e era... Nossa, corneta não tinha, mas eu tive quatro sub-de-doze. Os rolês no Estância, da Serra, lá. Você teve quatro sub-de-doze num carro só? Num gol, velho. Cara, você era... Você era Team Deboche ou Team Abel Vox? É, então, por isso que eu posso falar com propriedade, velho. Caraca, velho. Eu tinha dois JL embaixo e dois Falsgate em cima, assim, que eu acho que é difícil, velho. Ó, mas falante bom, falante bom. É, é. Isso é uma coisa de prima, velho, velho. É, é. Usadinho, mas é nóis, velho. Não era merda, não. Não era merda, não. Era coisa fina, velho, era da hora. Eu já era o Selene Extreme, já. Nossa. O Gustavo era do... 400 RMS. É, bicho papão, velho. Bicho papão, velho. Nossa, eu queimei vários. O Alpsen cansou de trocar pra mim lá. Eu também. Aí ele falou, não, agora chegou um novo, o Destroyer, que era o da Bomber. É o da Bomber. Eu tive vários Bomber. É isso, é. Era o que tinha, velho. Não tinha muita coisa. Não, não. E era, mas acho que... Aí, mas dali eu já gostava. Eu sempre gostei dos dois, na verdade. Eu sempre gostei de performance e estética.